A CIDADE NO BRASIL Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leon fez isso. Puta merda, Leon. E aí, Damião. Bora, João. Leonardo, Samia. Olha lá, bora atrás desses vagabundos. Parece até uma boa pilota, hein? Ele tem munição. Vem por dentro. Ele não deve ter muitos. Tá vivido. Filho da puta! Começa, os filhos da puta! Tá gostando? É? São filhos da puta! Acertou ele. Aê, peraí, peraí. Calma. Ele deitou a moto. Grafita pica, né? Picoroso. Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Pega o vagabundo. Ele foi pra lá. Vamos lá! Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui. Só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Ó, a pegada dele, ó. Nosso instinto aqui. Aê, aê, peraí, peraí. Calma, peraí. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Instinto da Edithson. Pera, pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Elias? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Se abaixa! Que susto, meu pai. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de aspas. O filho da puta não sabe mirar. Ai, ai, ai. Filho da puta. Mordinha pequena ali. Eu tô bem, Puzzer. Só de ver. Já passa o mal. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Olha isso, galera. Não vai chegar longe. Vamos? Olha isso, mané. Previsto o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Seu... Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada? Não. Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Você é despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Ou... No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. Bagaceira da bagaça. Nossa. É o que eu preciso pra minha recompensa. Dere o mal. Você fez a coisa certa, irmão. Cadê? Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um poste com o leão. Vem no meio da testa. Cadê? Ah, meu Deus. Corre. Rapaz, o tempo. Eu preciso mais material pra fazer ancorativo. Cadê? Cadê? É, tá. Agora eu só preciso juntar tudo, hein? Pronto. Isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite. A gente tem que dar pra nós que estão aí, né? Na hora de correr. Não, se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos, do acampamento e de suprimentos. Tá bom. Ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Bora, Guilherme. E aí, Gabi. Bora, Thaísa. Jesus. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que medo. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se enjou. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra atirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willian não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Olha, não sei se eu olho pro jogo. Beleza, Guilherme. Obrigado. E aí, Tamiris? Aí, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Caraca, o tempo tá sinistro aqui. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker, que recebe a recompensa pelo Leon. Aí, que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Não, não, não sei ainda, galera. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Ai, ai, ai. Viu um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto. Sim. Empurra! Que merda. Eles acham que eu perdi a nossa coisa. Ai. Caralho. Isso, pra cima dele. Pegaram eles. Tudo é merda. Rapaz. Estamos quase lá. Que jeito. Armadilho, viu? Esses palhaços. Fera das unhas. Eita, arrelou o baguejo. Tá demais, Renatinha. Meu chatbot não voltou, não, né? Isso, galera. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Tá cheio de zumbi, hein? Eu vou na frente. Prenético. Vambora. Bora acabar com todos. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Quem é isso, Zé? Quem é isso, Zé? Sinistro. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Cabelo do Délio. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos volotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Oh, já tinha na cara a cabeça dele. Doideira, hein? Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado ali, se não, a gente ia sobreviver. A única diferença é que você ia morrer também. Olha, esquece esse assunto. Ai, merda. Desliga, 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 desliga. Já cansei de te ouvir. Oh, carinha. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele turno de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com o farol apontado pra lá. Tá. Tem sanguinho aqui. Ai, errei. O que você tá fazendo aqui, meu filho? Hein? Só saiu quando eu apareci. Dormindo? Abrir acesso pra moto agora. Ah. Meu pai. Tá na cabeça. Cadê, 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 cadê? Esses trens ainda funcionam de alarme? Ah, chega! E aí, cadê, cadê? Ah, tá na cabeça. Peguei. Mais um ninho. É, senti o cheiro Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso Fazer molotov agora pra queimar outro ninho Vai levar só um segundo Cadê? Isso vai resolver Cadê eles? Vem Cadê eles? Aê, qual é? Vamos lá Tá bom, me dá um segundo Ejei Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte Só dizendo, você precisa sair daqui Esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas E cair na estrada Pode crer, irmão Agora eu curti Queria um show de horror? Merda Tá cheio deles aqui Que gracinha Merda, vamos precisar de mais munição Tá pensando em que? E com certeza é uma péssima ideia Você Passa de moto Atrai o máximo deles que você puder Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem Caraca Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso Volta e saímos daqui Depois que eu matar alguns desgraçados Deus me livre Você tá querendo se matar Como eu disse Hoje não Vamos lá, seus putos mentiros Vamos lá É isso aí Olhem aqui, seus filhos da puta Olhem o que eu aqui Guzzi doidão Tá, vamos lá, galera Vamos ir na nossa patinha aqui, mané Caralho de lagartixas Anda Sumir daqui, seus mertinhas Menos um Capel de bunda, né Ai, Deus Viva, se perdiou Viva, se perdiou Tick Como você tá, irmão? Pronto? Ainda não Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Weaver Deve ter uma bomba de combustível lá Aê, anda logo Eu passei por um daqueles... Como é que chama? A parada que os Weaver constroem Sim É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar Ó, já consegui um negócio pra fazer silenciador, mané Já tenho silenciador Ah, é ali que a gente tem que ir Ai, meu pai Deve ter uma bomba de combustível lá Misericórdia Morre Ai Meu Deus Como assim? Misericórdia Misericórdia Preciso de sucata Deve ter uma bomba de combustível por aqui Eita, Alice As crianças, elas estão uns lagartixas Tá achando o que, meu filho? Isso remédio também Premética Bama de combustível pra moto Que a gente precisa E Augusto? Buzzer, tá aí? Achei a peça, vou até a rodovia Tick, ah, Reapers, Reapers Não, 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 não Ah, merda Reapers Buzzer Buzzer Caralho Aguenta aí, Buzzer Tô chegando Ah, caralho, Buzzer, cadê você? Tô ouvindo eles Buzzer Cadê você, cara? Buzzer 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 Essas tatuças são símbolos mortos de um homem morto Símbolos mortos dos perdidos Larga Seus filhos da puta Vão se fuder Motoqueiro Você deve ser rebaixado, motoqueiro Pois está perdido e somos os encontrados Ensine o caminho a ele, irmão O caminho Nós vamos mostrar a você Não é um dos encontrados O teu pedido O caminho Rebaixado 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 O caminho O caminho É mal, Rebaixado Filho da puta Alguma coisa Sempre preciso de missão Aê, aqui Seus filhos da puta Larga ele Rebaixado 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 Pode vir Não, eu consigo Não, não, não Obrigada a Sidney pelo compartilhamento Mariana também Ih, olha lá Que estavam esperando por mim, caralho Eu não vi nada E aí? Estavam em cima de mim Ok Meu braço Não olha pra isso A porra do meu braço Sério, não olha pra isso Deus Não olha pra isso Sobe na moto Ah, merda Vai, vai, vai Merda Achei que não íamos chegar E aí, Ana Por que não espera aqui fora Enquanto eu vejo se a Arya tá linda Nem fudendo Tem uma cama me chamando Beleza Basicamente como deixamos Jura? Não tem muita coisa pra roubar Deixa eu Me encostar aqui Graças a Deus Eu vou sair Buscar minha moto E arranjar algo Pro seu braço Você vai ficar bem? Pois é Beleza Tá Eu vou até aquele posto avançado Da Nero Devem ter curativos limpos Ou não Deixa minha moto lá Não Não, não, não Eu vou a pé Enquanto ainda tem luz Aê Eu tenho um pouco de munição No baú do lado da porta Valeu Aê Achei a cesta, né? Verdade Não leva a minha escopeta Tô deixando vocês ouvirem, tá, galera? Daqui a pouco a gente bate um papo Beleza Pega aqui Valeu, irmão Eu me sinto meio pelado sem ela Vagabundos na montanha Vagabundos na montanha Especial Especial Ah Vou pegar uma flecha Um dardo, né? Uma besta Besto de vagabundo Pistola Já tenho Não peguei snipe, galera Vamos tentar ir de dardo Não sei se essa besta é melhor pra outra Seu braço não vai ficar bem Puta que pariu Agora a gente vai atrás da nossa moto, beleza? Precisa achar alguma coisa pro braço dele Preciso disso Mas que saco Buser tá acordado? Tô, Dick O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina Perto do esconderijo Mas que saco O que ele tá fazendo? Não faço ideia Vou seguir o cara Ver se tem mais gente andando com ele Desligo Vou seguir esse cara aí, Manny Sério, Andréia Meu antena tá ligado Ih, é lá, galera Achou alguma coisa? Eu sabia Aqueles vagabundos que a gente viu Eles estão intocados Subindo a estrada Mas que merda Deixa eu se foder Até que enfim Que isso é meu, véi? Acabou Pra abastecer Cadê? Merda Você acha que tá fora? Pega ele Ai, cara Eu ainda não Não peguei Muito aqui Ainda Não peguei Eu tô vendo Você pegou Vai, eu te dou Como cura Atiraram nela Atiraram nela Pegaram eles Vem saído Ouça Pronto A montanha é minha, porra Buzzer, achei o acampamento Só uns vagabundos Querendo roubar a nossa casa Era o que a gente tava conversando Tá na hora de pensar Em ir pro norte Vamos dar um jeito No seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto Desligo Vamos lá atrás da moto, galera Ei, Neza Ah, tem outra médica aqui Mano, esqueci Ah, filha médica Buzo caralho O que é isso? Anda, anda Corre Agora eu vou correr mesmo Agora eu quero mais Que quatro seis não Se não são os frenéticos É essa merda de chuva Que isso, Nele Graças a Deus, tô chovendo Por que tá sempre chovendo? Onde é que eu tô? Devo tá chegando perto Mais um, mais um, mais um Olha Corre Tenho que achar minha moto Quase lá Tenho que chegar mais perto Vamos, gatinha Onde é que você tá? Gatinha Ai, que delícia É aqui Foi aqui que deixamos ela Ih, cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Minha moto sumiu Ainda não, Thales Não deu tempo Caralho Porra, Copeland Aê Você é do acampamento do Copeland É a minha moto, droga Entendeu? Aí, para Espera, caralho Eu não peguei sua moto, cara Eu juro Eu não vou te matar Para de correr Jesus Cristo Você tem que falar com o Copeland Eu não sei de nada Aê Eu só quero a minha moto Eu não fiz nada Ai, caralho Beleza, agora eu vou te matar Buzzer, você tá aí Ô, Jink Achou sua moto? Não O pessoal do Copeland Chegou primeiro Tô indo pro acampamento dele Desligo Porra, toda hora Tem um Um pronético Na minha direção, mané Tem alguém no portão Abre aí Abre aí Sou eu Reino Abre aí St. John, é você? Algum filho da puta Roubou a minha moto Não sei nada sobre isso Você precisa falar com o menos Ok É, é pra lá que eu vou E aí, do que preciso? Foi mal Eu nem sei o que eu tô fazendo Nem sei o que eu tô fazendo Ai, Dixon E aí, mané O cara tá repulando Ei, faz tempo que eu não te vejo Ou ando ocupado demais Só no trabalho Pra ter o que comer É, vida de acampamento É, vida de acampamento Eu li num livro Zen e a arte de consertar motos Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época Saquei Eu tinha uma oficina em Farwell Fiz todos os mecânicos lerem Ser um mecânico exige paz de espírito Dizia lá Tente trabalhar de estômago vazio Ajuda muito Manny, tô procurando uma moto Ah, é? Peraí, peraí Você não vai querer essa aí Por que não? O que você é, cara dali? Essa aí desceu do caminhão Digo, algum mané largou ela na merda Toda enferrujada Tá bem rodada também O idiota que rodou não sabia nada sobre motos É mesmo? É, isso mesmo Essa aí tá destruída Tipo, a gente desmanchou ela Não tinha nem bomba de combustível Podíamos usar isso? Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara Ok, ok, cara Quando eu disse idiota Eu tava falando dos idiotas Que trouxeram a moto pra cá Eles não amarraram direito E ela ficou batendo lá atrás E depois... Vamos conversar Cara a moto, porcarinha Parece que vocês tiveram uns problemas Eu e uns outros caras Sofremos um ataque ontem Os Reapers, irmão Já é a segunda vez que eles aparecem Alguém disse que estão atrás de você e do povo Como é que chamam? Lá na merda o povo fala muita bobagem Ela sabia gritar Atraiu uma ordem inteira pra cima da gente O pessoal por aqui, que é um dos outros Mas se faltar comida por muitos dias Sério, olha o mesmo Não conheço não Nunca conheço ninguém A gente pesca bastante truta O lago ente com a neve derretida Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes Uma hora ou outra vai acabar Igual todo o resto Ó Essa arma aqui eu sei o nome, mas não sei Ela é a Rambo É a Rambo Acho que é Rambo, né? A bandeireja se colocava sal logo embaixo Era só atirar Tinha invernos que a carne era tanta Que a gente não conseguia comer tudo Eu não sabia que isso era legal Atrair cervos naquela época Meu velho só tinha uma aí A Constituição dos Estados Unidos Ah, se ele pudesse ver a gente agora América A terra da liberdade Isso é verdade Encontrei o Leon outro dia Ah, é? Uma base Ele ia me trazer um negócio É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o Leon A Tuck disse que ele se mandou Ninguém sabe dele Ah, sim Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Se fizer isso Bom Depois a gente conversa A moto E seu pessoal roubou Seu pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Você joga pra cu, Playstation Vou tentar lembrar disso PC, tem Playstation Aliás, belo chapéu O quê? Não, esse aqui Nunca encoste Espera aí O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cooper, eu juro por Deus Não Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim Cooper Merda Ok Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim, gostei Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary É na tua área? Não é, não Mas eu cuido deles É claro que cuida Boa, Renata Volte até Money Ei, Thales, do seu mundo Ei, Dick Espera aí Eu só queria dizer que eu sinto muito Eu não sabia, eu juro Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, man Eu sei, eu sei Eu vou te compensar, eu juro Eu vou te montar uma nova Você chama essa merda de moto? Eu sei Não é Olha, eu vou ficar de olho Procurar peças Eu vou te ajudar Eu juro Ok, como fica meu tanque de combustível, man? Sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa, Dick Foi mal O cara some da minha frente Como é que está, Adi? Benny? Está aí, espera um pouco Foi mal Jesus, isso não é uma moto Meu pai Uzer, está aí? Ô, Dick Como você está? Como é que está o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem Ok Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Arranjar uns curativos limpos Uma pomada Alguma coisa Meu Deus Tá, beleza, pode ser Eu vou sair Confira se a montanha está vazia Uzer, não Não Você está com queimaduras de terceiro grau Fica aí, descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Acho que Eu acho que Sei lá, eu podia Podia tomar alguma coisa para agora A gente vai procurar corativos para ele agora, galera Tá bom, tá bom Eu acho que Eu acho que eu vou ver o que eu consigo achar É isso aí Ponto de verificação da Nero Vou achar alguma coisa para o braço do poço Bingo, tá aqui Trancado Trancado Meu Deus Tá, preciso ligar o gerador E pegar uma gasolina Ai, buçanha, velho Onde é o gerador? Onde é o gerador? Ai, meu Deus Aqui, o gerador daqui Anda logo, filho da puta É bom você ligar Preciso achar gasolina Preciso de gasolina, galera Passou Combustível Combustível, gasolina Do nada ele fala gasolina E depois fala combustível Tem para PC e tem para Playstation Aqui dentro vai ter corativos Pronto Pronto Ah é, tudo ligado Ai Ai, outro problema Caralho, isso vai atrair todos eles próximos de mim Minha mira ainda não tá legal Não sei se essa é a sensibilidade Caraca, não quebrou não Ups Não é possível Esta área está sob lei marcial Não resistam a Nero Ou as autoridades locais Fiquem em fila Obedeçam as ordens Continuem andando Quem tentar evitar as barrigas Agora sim Curativos, curativos Onde será que eles guardavam essa merda? Não, não é possível Isso, curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora eu só preciso levar isso aqui pro buzzer. Ah, o quê? O que é isso? Tecnologia da Nero? Um tipo de... gerador de alguma coisa? Cara, esqueci. Isso deve ajudar. Por que não tentar? Esqueci do meu foco que eu tenho. Ah, eu só vou descansar os olhos um pouco. Vamos dar uma dormida aqui. Então, há bastante tempo. É porque isso aqui é mod. É mod do Dary Dixon. É, Thalita. Eu esqueci desses alto-falantes. E aí, eu vi que foram. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ele não é morto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, tô com fome. Me deu uma fominha. É, vou ter almoçado primeiro, né? Eu sou muito cabeçuda. Bora, meu povo. E aí, Tainan? Quem tá na live, digita eu. E aí, Boozer? Eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! E aí? E aí? E aí? Oh, merda! Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Beleza! Caralho. Só Jake? Ei, Val. Valeu, irmão. Salve, Castling. Olha, eu vou melhorar, ok? Clarinha, olha o Clarinha. Vou ficar bem. Você tava procurando por ela? Boozer tá doidão, hein? O Boozer tá como? Qual o bagaço? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou pegar outra arma, galera. Pistola. Qual que eu gosto de usar? Minha, acho que é essa, velho. Do prefeito. O prefeito. Vou usar uma arminha aqui também. Vou pegar Thompson. Thompson... Não, eu prefiro 12. Peraí. Peraí. Ih, mano. Eu peguei a Thompson. Espingarda automática. Ah, tá. Tá certo. Espingarda automática e besta. E meu prefeito aqui, ó. E meu prefeito aqui, ó. Vamos fazer silenciador, não? Fazer mais uns dardos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos por aqui. Ai! Muito doida! Muito doida na moto! Malucona! Agora a gente vai tretar aqui, galera. Deixar a minha moto aqui. Ah, já me viram, mano. Pior que eu precisava de sniper aqui. Vamos ver o que vai dar. Tem gente vindo! Ai! Atenção aqui, velho! Nossa! A mira está estranha. Vou fazer a gente. Vai! 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 Acho que em cima tenho. E aí, André? Yorick? E aí, André? 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 Se tivesse munição, eu não estaria respirando, estaria? E aí, Rubens? Eu não atirei mulheres se tiver escolha. Eu tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho onde ir. E aí, André? 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 Isso aqui é pra gente É como se fosse um local Pra gente dormir e tal Pegar outras armas Aí no decorrer do jogo Tem sempre uma escutilha 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 Maneiro Já pensou? Gente, já pensou? A gente tem que ficar num lugar assim E não poder sair mais Olha o vasinho Então nesse tem vaso, né? Dá pra cagar, dá pra dar um cagão de boa Loucura Olha que prático O mapa todo anotado Beleza Chegou, precisou mais dele Dix, você tá aí? Não deve ser nada Parecia o som de motor de morte Rodando em algum lugar da montanha Acabei de limpar a torre de rádio pro Copeland Eu vou... Cortei a conversa dele Fui dormir Mano, mas eu não... Acho que já tava de dia, galera Ih, já tava de dia Ah, eu querendo dormir Tá igual... Tá igual na vida real Eu... Pronto pra voltar pra luta Não, meu filho Vamos dormir mais Porque tá de noite ainda Vamos dormir mais, ó Quantas horas? Onde eu vejo a hora aqui Que eu esqueci? Não sei Eu só vou dormir um pouquinho Vamos ver se vai amanhecer Caraca, eu queria ir dormir antes da hora, mané Amanhece, bagaceiro Ah, amanheceu Agora sim Boa, tá, Alice? Obrigada pelo compartilhamento Se tem vaso é como cagar em casa Se tem vaso tá tudo de boa, né, galera? Pelo amor de Deus Beleza, que eu tenho que subir Lá em cima de novo E aí, Bia? Pra minha sorte, ela tava... Sem munição Você deixou ela aí, não foi? Ok Porra Sim, sim Eu deixei ela aí Qualquer dia desses, Dick Esse seu código vai acabar te matando Pois é Então, alguma coisa vai me matar, né? E isso importa? Desligo Jesus, que subida Beleza Vamos ver do que o Buser tá falando Você tava certo Tem alguém na montanha Tô vendo a fumaça do acampamento deles Ah, puta merda Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa Cadê eles? Eu vou pra lá Ah, já tinha visto isso Não, caralho Você precisa tratar esse braço Pra gente poder se mandar daqui Eu cuido deles Escorrega, doido Ah, merda É que eu tô ficando meio pirado Trancado aqui, Dick Só tenta ficar acordado Caso eles tentem ir até aí Desligo Um sinetarismo Olhando essa escada Caraca Ah, essa merda tá me matando Olha lá O Dick Tá sedentário Ele Se ele tá Eu não Duvido Gente, tinha uma gasolina aqui Ah Abastecer a moto Porque tá Eu não dei nela pra caramba Não abastecer ainda Ah, tá 75% Tá bom ainda Termina de encher, cara Beleza Partiu Nossa senhora É muito pilotora Ela é muito pilotora Você pode não entender o valor disso Mas a Rádio Oregon Liga É a única coisa que mantém a gente longe Da selvageria Não, golpe A única coisa que impede a gente De virar selvagem São umas nove refeições Tenta passar fome por três dias Não existe patriotismo Pra quem tá passando fome Meu cara Peço a Deus Pra que você esteja errado Sobre isso Desse Rádio Oregon Jesus O que foi que eu fiz Busbend Tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento Que você viu ao norte da montanha Você faz ideia de onde tá indo? Putz, me viro Tem alguma coisa rolando Eu vou descobrir quando chegar lá Desligo Busbend Você tinha razão Eles se instalaram Que era Putz, me viro Putz, me viro Putz, me viro Putz, me viro Derruba ele Derruba ele Se esconde Abre fogo Busbend Você tinha razão Ele tá correndo Ele tá correndo por aí Claro que eu vou correr Busbend Você tinha razão Eles se instalaram Perto dos trilhos do trem Mata todos esses filhos Da puta Vem 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 Ele tá do meu lado Quase morri Meio que o plano Meio que o plano era esse Desligo Os assassinos Não, não, não O que foi? Tão querendo me pegar? Eu tô vendo você morrer Vai se fuder Abre fogo Ai meu papai Deu outro Cara Onde é o troco aqui? Fiquem longe da montanha Oleri De um lado Acho isso Buzzer Tá feito O acampamento dos maltrapilhos Não vão matar mais ninguém Na montanha Oleri Que bom Dick Eu devia estar lá Pra ajudar no caso Merda Descansa, Buzzer Descansa Vamos rodar pro norte Quando o seu braço melhorar Tá ouvindo? É, é Entendi Desligo O Buzzer Tá mal Só não tô entendendo Porque não quer Curar Ah, tá Agora foi Tem um botão que eu aperto E já cura Tá saindo? Isso Eu vou rodar até o cemitério E ver se eu acho As paradas do leão Foi mal O que disse? Descansa, Buzzer Vamos seguir pro norte Quando você puder rodar Norte Isso Mapa Estamos aqui Abrigo da montanha Vamos ir pra cá Não Onde é essa casa aqui Que eu não tô vendo, mano? Ué, glareira Tá, então eu vou Ah, tá aqui Tick Tá aí? Você disse que tava indo pro norte? Buzzer Não Você sabe que eu vou Vou dar pro norte Se você Sim, sim Eu sei Eu só tô meio Perdido Bom, climaturas de terceiro grau Fazer isso Pois é Então Cuida da alma Isso não? Dick Isso é importante pra mim Essa moto é ruim É a moto, galera Descansa, pô Desligo Eu não Eu acho que é a moto Vou só pegar um galho aqui Pra não fazer Esta é a rádio Oregon Livre A verdade vai te libertar Quem lembra do sem teto do nosso país? Pessoas vivendo nas ruas, em caixas e barracas Que não podiam pagar O solo americano Algumas dessas pessoas tinham lutado pra proteger o país Só pra serem esquecidos pelo governo assim que tivessem sido usados TSPT Não significa transtorno de estresse pós-traumático Significa tratar os soldados pior que terroristas Bom Agora todos somos sem teto Vivendo no mato como nossos antepassados O governo achava que a gente precisava de bolsa isso e bolsa aquilo pra sobreviver Provamos que eles estavam errados O que precisamos agora é de muita força de vontade Determinação e de confiança uns nos outros O governo nunca nos daria isso E você? Você quer nossa confiança? Vai ter que merecer Aqui é Mark Copeland Da rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Caraca Gente, eu vou ficar por aqui Que ótimo Que ótimo Muito obrigada aí pela participação de vocês Obrigada a todo mundo que compartilhou Talvez mais tarde a gente volta, tá? Tá muito bugado, galera O Facebook aí desanima a gente trabalhar, mano Desse jeito Tô vendo, tô vendo Ainda não é certo Mas talvez a gente vai pra outra plataforma, viu? Não sei ainda Ainda estou decidindo Mas enquanto isso A gente vai indo Levando aqui, tá? Obrigadão Pra quem tá aí Pra quem ficou até agora A gente Não, ninguém tá recebendo notificação Tá tudo bugado, mano Pior Acho que esses tempos Esse ano Acho que Foi o pior momento, assim Do Facebook Da nossa página De todo mundo Não só a minha Mas a minha tá pior ainda Nossa, parece que a minha tá mais de todas Foi desde quando Mudou o presidente aí Que tudo Ficou ruim pra nós Mas não sei Não é isso, eu acho Mas eu creio que sim Mas eu creio que não Enfim Não quero discutir sobre isso Beijo pra vocês Até mais Tarde Ou até amanhã, tá? Eu aviso vocês Tá? Eu vou ver se Se eu consigo trazer o terror aqui pra vocês, galera Tô desanimada de jogar terror Porque Não sei, tô desanimada Minha cabeça não tá legal Tão legal assim, entendeu? Beijo pra vocês E Fui, gente Tamo junto, tá? Até mais tarde ou até amanhã, hein? Fiquem ligados Brabos Como vocês Obrigada de coração Todo mundo que participou hoje, viu? Tchau